Ok, eu estou aqui na cidade de Irecê, onde nós vamos conversar com os taxistas aqui que ficam aqui no ponto de táxi da região aqui que atende a região de João Dourado, a região aqui de Morro do Chapéu, de Lapão e outras regiões. Então são pontos de táxi que vêm aqui. Então nós vamos conversar agora com esses taxistas que estão cobrando melhorias aqui para esse ponto de táxi. Eu vou conversar com o cidadão, seu nome? Vanderlei. Vanderlei, qual a situação que vocês vivem aqui, essa lama, essa distância do ponto de táxi para o centro da cidade? Como é que estão essas situações para vocês aqui? Rapaz, como você vê, a situação é ruim, tanto para a gente como para o usuário. Porque, como você falou, a distância é muito grande e aqui a gente não tem conforto nenhum para oferecer para eles. A gente tem o mínimo que é essa cobertura, que como você vê, é uma cobertura que não tem tanta qualidade. E como você vê, tem mato, tem lama, tem terra. Então isso não vem a contribuir a nada para a gente dar o mínimo de conforto aos nossos passageiros, que é a nossa preocupação maior com eles. Então a gente queria reivindicar dos políticos, dos homens que podem fazer alguma coisa, para ele olhar para a gente com bons olhos. Como a gente traz o progresso para aqui, para ele fazer um esquema de a gente trabalhar, pelo menos com dignidade e mais conforto para os nossos passageiros. Ok, após diversas cobranças, o prefeito municipal fez uma pequena cobertura aqui. Mas não é suficiente, né? Não é suficiente. Eu vou conversar aqui com o ex-presidente da associação, por exemplo, dos taxistas da cidade de João Dourado, que tem também reivindicações importantes para fazer com relação aqui à melhoria desse ponto de táxi. Haja vista que a cidade de Irissé é um polo regional que atende, que diversas pessoas utilizam dos taxistas, desse transporte alternativo, para vir fazer suas compras e fortalecer a economia de Irissé. Quais as suas reivindicações, vocês de João Dourado, que vocês reivindicam do prefeito municipal? O que eu falo é que, para começar, esse ponto de táxi que é um ponto regional. É aqui para receber várias cidades com táxi nesse local. É um absurdo um ponto desse. Se filmar ele assim para você ver, faz vergonha. Até a pessoa vê um ponto desse, dizem que é um ponto regional. E outra coisa, olha o centro da cidade. Olha essa lama como é que está aqui. Como é que a gente pode trazer esse passeio numa lama dessa? A distância para o ponto, para o centro da cidade. Então o pessoal não vem aqui com bagagem, tá? Como é que eles conseguem vir com essas bagagens do centro da cidade para cá? Eles não querem que a gente deixe esse pessoal mais no centro também. Esse pessoal tem que ir para lá de a pé. Então isso tem que ver a melhoria para esse passeio. Esse pessoal a gente traz para crescer e ir a ser, para comprar na cidade de ir a ser. Então o progresso, para crescer o progresso de ir a ser. E eles não estão querendo esse pessoal aqui. Porque praticamente não estão querendo. Se não quer que esse pessoal não sente a cidade, nem vá pegar lá onde eles querem que a gente pegue. Tem que vir para cá, para essa lama, numa distância dessa, num tempo de sol quente, num tempo de chuva. É um absurdo isso aqui. Então eles deveriam melhorar isso aqui. Ok. Então, portanto, essa situação aqui da cidade de Irecê. Os taxistas pedem providência do prefeito municipal para que melhore esse ponto de táxi e que reforce aqui, portanto, a segurança, a questão aqui da limpeza pública, né? Então tudo isso envolve. Então daqui da cidade de Irecê, Ribeiro Souza para a Bahia Foco TV com notícias dos taxistas do ponto de táxi aqui do estádio municipal. Para a Bahia Foco TV Para a Bahia Foco TV E aí